Voltamos e dia 2 de julho, terça-feira passada, foi o dia do hospital. E é claro que eu não podia deixar passar em branco essa data e não fazer uma homenagem aos profissionais da saúde. Você vai conferir agora no olho da rua. Existem relatos que o primeiro hospital do mundo surgiu no sul da Asa, 431 anos antes de Cristo. Já na Europa, coube aos humanos criar o primeiro hospital no ano 100 antes de Cristo. A palavra hospital vem do latim hospitale, que significa a casa que hospeda. E na Idade Média, ele era o local não apenas de acolher os doentes, mas também os peregrinos. Eu estou aqui no GAC, em São José dos Campos, para conhecer um pouco mais os profissionais de saúde que trabalham aqui e também saber mais desse lugar tão especial e bacana. Primeiro você me fala o seu nome e a sua função no hospital. Meu nome é Daniela, sou psicóloga. Meu nome é Raquel, sou assistente social. Eu chamo de Urceu, sou coordenador do ambulatório. Marcelo Milone Silva, médico. Meu nome é Eliane, eu sou enfermeira aqui do centro cirúrgico. Por que você decidiu trabalhar na área de saúde? Eu, na verdade, eu senti a necessidade porque eu já passei por situações parecidas e às vezes você não sente que a qualidade é falecida 100%. Eu sempre achei muito interessante a área hospitalar, assim, e desde a faculdade, já o primeiro estágio que eu fiz já foi nessa área, né? E a partir daí eu fui me especializando e gostando cada vez mais da área. Aconteceu meio inusitado, porque eu fui fazer um teste de recepção e acabei ficando como enfermeiro, porque aí na época comecei a estudar na própria instituição, comecei a trabalhar. Aos 13 anos eu passei por um momento delicado, né? Um problema de saúde e foi aí que já começou a despertar essa minha vontade mesmo de trabalhar, de ajudar as pessoas. Não sei, acho que lá quando você tem 15, 16 anos, você não sabe exatamente o que você está escolhendo, né? Mas parece que é uma decisão que você, hoje olhando para trás, que você já tinha desde que nasceu. A gente sabe que o hospital não é um lugar que a pessoa vem passear, né? Vem porque ou precisa porque está doente ou porque tem alguém que ama que está doente. Como que você lida com esse lugar? Como que você trabalha isso em você como pessoa? Olha, não é fácil, né? Porque realmente você vê as pessoas que estão precisando, assim, necessitando de ajuda, de cuidados médicos, né? Na verdade é um lugar muito difícil, né? De trabalhar, porque você lida com a fragilidade das pessoas, né? No momento frágil. E até nós mesmos sentimos isso, né? E valorizamos o sentimento das pessoas. Não, não acho difícil trabalhar num local desse. Se você parar para pensar em outras profissões, eu acho que tem coisas bem mais difíceis. Uma coisa que eu sempre carrego comigo é fazer para a pessoa aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo. Para vocês aqui é trabalho, mas também vocês têm sentimentos, vocês acabam às vezes até se apegando aos pacientes, né? Como vocês fazem, de repente, para separar isso? Ou não separam? Não tem como. Ah, não tem jeito? Não tem como, né? Porque você está lidando com o ser humano. Mas o que a gente tem que sempre pôr na nossa mente é que eles estão frágeis. Se a gente também se fragilizar, a gente não consegue dar o apoio que eles precisam. Apegar o paciente é um problema sério, né? Principalmente quando se mexe com criança, né? O carinho, o sorriso de cada um. Então você acaba se envolvendo um pouco, sim. Mas também tem que sempre ter o equilíbrio para não se envolver muito, para aí acabar atrapalhando mesmo a parte profissional. Agora, quando você chega em casa, dá para se desligar do que você viu aqui durante o dia ou é difícil? Você sempre carrega alguma coisa. Então não é uma coisa que você chega lá e fala assim, ah, esqueci, né? Bateu o ponto, caiu a caneta e vai embora. Fica por um tempo aquele sentimento, né? Se eu poderia ter feito melhor ou o que eu poderia ter feito para, de repente, minimizar aquele momento difícil. A gente tem que sair e ir desligando aos poucos, com certeza. É muito difícil. Desligar totalmente é impossível, né? Porque a gente é humano, então as situações que a gente viveu naquele exato momento, a gente acaba trazendo algumas cargas à noite para a gente. Agora, quando você fica doente e vai no hospital, do que você tem medo? Eu tenho medo das pessoas não perceberem o quanto você é importante para as pessoas que você ama, né? A sua família. Acho que de não saber o que vai acontecer. Infelizmente, você tem uma série de inseguranças, né? O que tipo de hospital que você vai parar, a formação do médico, mas não só do médico, a da enfermagem, fisioterapia e tal. Fica pensando, será que a gente está, né? As pessoas estão fazendo tudo certinho. Para a gente que sabe o que vai acontecer e como as coisas acontecem, a gente fica com receio. Quando a gente é paciente, a gente também se torna um pouco impaciente, né? Então aí a gente vê a realidade do outro. Então acaba virando laboratório para vocês. Ela pegou no laboratório, é isso mesmo. Então até doente que vocês estão trabalhando. Até doente. Você tem medo de injeção? Não. 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 Ninguém tem medo de injeção aqui. Muito. Ah, eu também. Até que enfim, achei alguém, porque ninguém tem medo de injeção no hospital. Tem pavor. Vira essa parede. Até aí, mano. Ah, meu Deus. Ah, vai devagar. Ah, vai devagar, sim. Ah, vai devagar. O grupo de assistência à criança com câncer é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos e civil, que atende em média 500 crianças e jovens em tratamento de câncer. Sendo que 80% desses pacientes são atendidos pelo SUS. O índice de cura aqui no GAC é de 71%. No Brasil, esse índice não passa 50%. Em 22 de novembro de 2012, foi promulgada a Lei 12.732, que exige que todos os pacientes nos hospitais no Brasil que tenham câncer sejam atendidos em, no máximo, 60 dias. Aqui no GAC, 69% recebe o primeiro atendimento no mesmo dia. Esse é um projeto tão lindo, né? Que além de ajudar, leva à saúde e busca também, o que eu vejo é diferencial, essa coisa do humano aqui no GAC, né? Isso, a gente tem que tratar o paciente não pensando na doença, mas pensando em cada criança e cada jovem como um ser humano completo. Rosa, muito se falou aí que o GAC vai fechar. Qual que é a situação real do GAC hoje? Então, o GAC correu o risco de fechar até março e aí depois nós tivemos várias ações e essas ações resultaram na campanha Nós Abraçamos o Hospital do GAC, que foi liderada, capitaneada pelo Vale Sul Shopping e que trouxe vários empresários que hoje estão contribuindo como mantenedores do hospital. Então, hoje o risco do hospital fechar, ele já não existe, mas a gente ainda precisa continuar buscando novos parceiros, novos contribuintes. O ano passado, nessa época, nós tínhamos mais ou menos cerca de 80 casos encaminhados para diagnóstico. Esse ano, nós já passamos de 130 casos. Agora, quem está em casa, fala assim, mas será que eu posso ajudar o GAC? Pode ou não? Pode ajudar, pode ajudar. Olha, a gente sempre fala que o mais legal é a pessoa primeiro vir conhecer. Porque por mais que a gente mostre pela TV, por mais que a gente fala, vindo conhecer e ver de pertinho é diferente. Entre no site www.gac.com.br Ali já tem maneiras de você se tornar um contribuinte mensal. Ou ligue para nós, 3949-6024. Você pode ser um voluntário, você pode contribuir através de fichas de adesões mensais, que seja com 20 reais. Toda ajuda é muito necessária. Fica aqui todo o meu carinho e admiração para vocês, profissionais da saúde, que levam a sério o seu trabalho, levando não só o conhecimento, mas também carinho, amor e afeto às pessoas que estão precisando, né? Porque trabalhar em um hospital é complicado, né? Além do ambiente difícil, como a gente viu, a pessoa também não é muito bem remunerada. Aliás, agora a gente vai lançar um quadro aqui na República, que você vai poder falar sobre determinado assunto ou a sua opinião, sem censura alguma. Hoje, eu quero saber sobre o que você pensa nos hospitais brasileiros. Diz aí! Infelizmente, cara, infelizmente, o que a gente tem para falar é o que todo mundo já sabe, né? Está em estado lamentável, não funciona, o sistema público de saúde não funciona e... Pô, é isso, cara. Eu deixo para cada um xingar do modo que achar melhor, mas... Não tem o que falar, cara. Acho que não caberiam detalhes para expressar o que a gente sente, né, cara? Só quem depende mesmo que sabe. Péssimas condições de atendimento. Os hospitais estão precisando de mais verba, né? Mais médicos. Porque a gente, quando precisa, a fila é grande, a espera é muito grande. Pois é, né? Pela quantidade de imposto que a gente paga aqui no Brasil, a saúde não era para ter problema, não. Falta gente no hospital para trabalhar e faltam também condições humanas, mas também, em principal, né? Equipamento decente para que tudo seja feito corretamente. Então, vamos pôr a mão na consciência aí. Não só a gente, às vezes, fica pedindo do governo federal, né? Mas a nossa cidade mesmo, para investir mais na saúde e dar, assim, melhor condições de vida para a gente. Agora, a gente vai conversar mais com o Alexandre Pires, a galera do Sopa Contrariar no Drops. Mas teve algum momento, assim, de zumbra? Ou, de repente, tipo, caramba, com a glória. Caramba, eu estou aqui no Grammy Latino, vou cantar. Eu assisti você, cara, eu lembro. E é louco. E para a gente que é brasileiro, dava aquele orgulho, né? Pô, o cara nosso ali, né? Mas caía essa ficha? Dava uma cobrança, alguma coisa assim, em você ou não? Acho que sim, né? Por exemplo, o trabalho internacional, né? É importante dizer isso. O pontapé inicial desse trabalho foi em 98, com o CD dos mais de 3 milhões de discos vendidos aqui no Brasil, que foi o de 97, quando nós gravamos o primeiro disco em espanhol. Foi um grande sucesso. Foi aí que o pessoal entendeu a arte de vocês, né? Exatamente. No mundo, né? E aí gravamos o segundo já com a participação da Gloria Estefan. Um disco chamado Quedos de Amor, não é isso? Isso. É. Você aprendeu a falar espanhol? Vixe, cara, com vários. Acho que eu tive cinco professores. Porque, assim, a gente viajando muito na época do grupo e depois também. Então, isso de uma certa forma me ajudou bastante, porque eu fiz aulas com cubano, fiz aulas com paraguaio, fiz aulas com mexicano. Todos os sotaques possíveis. Todos os sotaques, Centro-América, tudo, né? Só não fiz aulas com espanhol, né? Porque tem um acento mais particular, desde aquela coisa da língua e tal. Mas essa participação da Gloria Estefan foi fundamental para o êxito do grupo naquele momento internacional. Eu apenas, quando saí para a carreira só, eu dei um seguimento, um trabalho que já tinha sido conquistado até então pelo próprio grupo. Sai daí não, que a gente já volta no próximo bloco com mais conversa. Fica aí.